MÚSICA Sabe o cu do choramentinho, sabe o cu do choramentinho O crime é o crime, bandido, bandido é bandido R.S. é patente, isso é profissão, perigo Tão feitão, tão feitão, vocês tudo gaga no pau Avisa na prima, vocês, vocês tudo gaga no pau Tão feitão, tão feitão Vem dentro, vem dentro da luz, jota dois, de brilho, brota doce e arraso Quando atravessar a voz, a ordem é me deba A ordem é me deba Bota a cara pra tu ver Bota a cara pra tu ver 3G3zão, 3G3zão É bala comendo, é aço voando Conteção a todo instante, nós paramos a porra toda Aqui em Cavalcante, é bala comendo, é aço voando O bagulho ficou sério, nós paramos a porra toda Na ética Romero, é bala comendo, é aço voando Conteção a todo instante, nós paramos a porra toda Aqui em Cavalcante, é bala comendo, é aço voando O bagulho ficou sério, nós paramos a porra toda Na ética Romero A troca do juramentinho Bota, 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 fodeu Na hora do tiroteio Na hora do tiroteio Mete, mete bola, mete bola Na hora do tiroteio Eu voou quem for de esforço que venha E se bater de frente com nós, é lenha Eu voou quem for de esforço que venha E se bater de frente com nós, é lenha Justo escutem, tá embaixo, a chaba vai esquentar Toma no cu da primavera, supeita, nós vai matar Ai, amiga, o rião do jurado só tem ovinho gostoso Bota, supeita, nós vai matar Aqui, 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 aqui no juramentim Nós, 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 é frita de esteira Nós, nós, é frita de esteira Sabe o cu do juramentinho Sabe o cu do juramentinho O crime é o que? Bandido, bandido, é bandido É chapa quente, isso é profissão, perigo Tão feitão, tão feitão Vocês tudo cagam no pau Vocês, vocês tudo cagam no pau Tão feitão, tão feitão Tem que andar no J2, sempre brota doce e arraso Quando atravessar a faixa, a ordem é meter barra A ordem é meter barra GD, 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 GD Bota a cara, faço o V Bonto 30, bonto 30 Bota, bota a cara, faço o V 3G3zão, 3G3zão É bala comendo, é aço voando Conteção a todo instante Nós paramos a porra toda Aqui em Cavalcante É bala comendo, é aço voando O bagulho ficou sério Nós paramos a porra toda Na ética Romero É bala comendo, é aço voando Conteção a todo instante Nós paramos a porra toda Aqui em Cavalcante É bala comendo, é aço voando O bagulho ficou sério Nós paramos a porra toda Na ética Romero Atravado, eu joramente O pp, bota, 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 fodeu Na hora do tiroteio Na hora do tiroteio Não te mete bola, não te mete bola Não te mete bola Na hora do tiroteio Eu vou Mas tu tenta invadir A chapa vai esquentar A chapa vai esquentar A chapa vai esquentar